Olha os caras querendo que ele reça. Ele não vai reçar, velho. Nem pra ele dropar o dinheiro, hein? Desumilde. Caralho, bicho. Esse é o hack desumilde, mano. O cara quis nem trazer os outros. Cotocão. Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Antes de começar o vídeo, vocês já estão ligados, né? O melhor acessório pra quem joga no controle é esse aqui. Eu uso ele aqui no meu controlão, ó. É muito bom, cara. Isso aqui, você consegue aumentar sua sensibilidade. Não parece que você aumentou. Consequentemente, sua mira vai ficar muito melhor que isso aqui. Porque o analógico fica mais duro um pouco. Você consegue melhorar sua movimentação também. Porque como sua sensação vai estar maior, você vai conseguir virar mais rápido. Você vai conseguir... Vai ser mais ensaboado. Então, gente, recomendo demais isso aqui, cara. Link na descrição e link no comentário fixado. Esse cara ia trucidar você, velho. Tem um squad aqui, guys. E o cara pegou uma 12. Fudeu. Primeira, né? O cara no banheirinho. O cara aí. Vai subir, né? Por favor, eu já pensei. Caralho, tomei bala da onde? Estou mirando em mim. Boa, guys. Bora, bora, fazer a caçada. Vai dar pra pegar os caras saindo ali, ó. Tá a poupa, mano! Só vai, só vai, só vai! Tem mais um? Acabou agora. Agora acabou, vambora. Subirante na montanha. Tá aqui, ó. Peraí, tem os caras no vermelho, tem os caras na loja, tem os caras no azul, certo? O vermelho agora é verde, mano. Que bizarro. Deixa eu voltar e comprar outro, peraí. Não! Caralho, viu? Já me compra. Me compra. Eu tenho gulag, porra. Eu deitei um cara... O que aconteceu? O que aconteceu? Caralho, véi. Tá cheatado? É hack? É hack? Mano, a bala que eu tomei ali foi muito estranha. O cara me deitou em Insta, véi. Caralho, eu quero até voltar lá pra ver, véi. Mano, ele loucou na cabeça do Carpino aí e na minha, véi. Insta. Insta, tá ali, velho. Eu vou voltar lá, véi. Não nem apareceu pra ver. Ele tava em cima do prédio verde. Em cima do prédio. O cara vai me rasgar no ar, quer ver? Deixa eu ver se ele tá aqui ainda. É hack, 100%. Ô, bicho desgraçado, véi. Ó. Quero assistir o hack. O hack da Season 3. Vocês querem assistir, então? Quero, quero. Volta lá. Eu vou voltar lá, então. Essa daí não vai ter como ganhar. Não é? Certeza que não é hack. Tá porra, mano. Caralho, mano. É esse aí? Caralho, que é bom. Mas foi esse aí que matou a gente, é? Foi. É esse mesmo, é esse mesmo. Caralho, véi. Battle Use. Primeira partida com o Corval, nós pegamos um hack. Ó, o cara tá com 22 kills, mano. Ah, não. É o primeiro hack que eu encontro na Season. Tá ali? Tá, ó lá. Nossa senhora, véi. Esse não tá nem disfarçando. Não é esse aí, não é. Tá na frente, véi. Ai, mano, tem sete caras assistindo ele, véi. Esse tá limpinho, pô. Nem tem nada. Né? 26 kills. Quero ver quantas kills que ele vai pegar. Tô sentindo um fuga iminente, será? Nossa, se vir... Ah, se vir fuga iminente, nós vamos morrer tudo no árvore, de qualquer jeito. Da porra! Caralho! 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 Aí, lá, não, mano. Esse nem parça dele. É, ele salvou. Não, o que que é isso, véi? Olha, ele vai varar essa porra toda aí, ó. Ele ainda tá com a minha arma. Olha só o como, mano. Nossa senhora, véi. Ah, só é, eu vou fazer isso também, né? Ô, o cara tem que ser muito doente pra usar um negócio desse, véi. Qual que é a graça? Alvo marcado! Manda! Será que até os killstreaks dele locam nos caras? Acho que não. Ah, sei lá, mano. Eu sei lá, vai saber, véi. Denuncia, denuncia. É mês, né? Como é que denuncia aqui? Denunciar, R3. Abuso. Atrapaça. Nossa, vai morrer! Burro! Burro! Não, não é possível. Cagou demais, véi. Ele vai morrer agora, véi. Porque eles vão ter que pular aí, eles vão tomar muito. Não vai, ó. Ele vai locar nos caras ali. Ele só é muito bom, guys. Ele é muito bom. Ele é exato. Ele é muito bom. Viu, véi? Olha isso. É só ele. É, né? Eu acho que é só isso. O cara tá com zero kill. O outro também. Ah. Nem fudendo. Nem fudendo, véi. Nossa. Nossa, acerta uma bala dessa aí e eu piro, mano. Será que pega longe, sim? Não pega, né? Olha o caso da empresa aí, filho. Nossa senhora. 33 kills. O cara vai passar o Aidan, mano. Certinho, mano. Mano, quero ver quantas kills que ele vai fazer. É só a cadeira gamer. Oh, parece que essa distância não pega, véi. Você viu? Ai, caralho. É muito bom, véi. É o track, pô. É muito bom, mano. M13 meta. Acho que o hack não calcula o bullet drop. Pois é, véi. De certo, ele não calcula. Tem que estar numa distância mínima, eu acho. Vai morrer, ó. Vai morrer, ó. Não, imagina o cara aí. Vou matar esses doidão do prédio. Ele bota a cabeça pra fora e é insta-kill, mano. Pô, na moral, os caras desses não ganharam a partida, véi. Mandou o coração pra nós, véi. Ei! Olha só o flick do cara. Eita porra, mano. É nóis. Mano, eu acho que ele loca até o killstreak, véi. Nossa, véi. Mano, ele podia morrer pra um cara dentro do chão, no estádio. A atualização de hoje não foi isso que arrumaram, não? Não sei, véi. Talvez, né? Porque tava quebrando o jogo isso aí. Eu não cheguei a morrer, não. Mas eu vi o flick da galera. Nossa senhora! Que isso, cara? Aí, galera. A M3 foi bufada. Nossa, véi. Olha a distância. Nossa, véi. Olha. Esse cara é da FaZe, véi. E os doidão puto, porque ele não vai salvar ninguém, ó. O cara vai jogar solo squad, véi. A movimentação dele é de arder os olhos, véi. Na moral. O cara nem slide, ele não slide, véi. Olha isso, mano. Olha o Tony Boy. Certeza. Movimentação insabuada. Será que ele... Vamos olhar pra trevada. Tá porra, mano. Ele tem uma caixa de munição. Ele tá safezão. Nossa senhora, véi. Puta que pariu. Tem 15 caras assistindo ele, véi. 15. Olha, ele locando nos caras. Que isso, cara. Que desabuado de merdança. Nossa senhora, véi. Enquanto é que... Caramba, velho, véi. Enquanto é que... Mano, será que ele é BR, véi? Não é não. Acho que é lobby gringo. Não, mano. É boludo. É boludo. É coisa de boludo. Ele podia encontrar alguém debaixo da terra, né, véi? Nossa, você é bom, mano. Podia, véi. Olha os caras querendo que ele resta. Ele não vai restar, véi. Dropa dinheiro, dropa dinheiro. Nem pra ele dropar o dinheiro, hein? Ele é desumilde. Caralho, bicho. Esse é... Esse é o hack desumilde, mano. O cara quis nem trazer os outros, cotocão. Meu Deus. Ai, ai. Só as peças. Qual que é o reto de menos? 53? Eu acho que é, gente. Ó. Não, mano. Não tem jeito. Esse aí tá ligado no 200%, véi. Não tem nem como. Tem uns hacks que os caras tentam disfarçar, véi. Olha isso. Nossa, o cara do escudão. O cara do escudão vai sobreviver, véi. Não corre, não, escudão. Caralho, o maluco do escudão é doido, véi. Cinco permanecem, atenção. 51 kills, mano. Se esse amigo dele não matar ninguém, ele passa o recorde mundial. Eu tô achando engraçado que ele não quis trazer ninguém, véi. Ele tá nem aí pros caras. Mais um aqui, ele pega o... Ele já. Nessa falta mais um. Não é, Horta. Vou adicionar ele, véi. Pra gente fazer um trio de sniper. Aprender com o melhor do mundo. Apesar a amizade. Mano, pra que o cara estuna? O cara tá de hack, estunando, véi. Ah, ele vai finalizar, véi. Uau. Meu Deus do céu. Vamos ver se ele é boludo esse aí, véi. Não, eu quero ver no final os caras xingando ele. Oh, oh. Não, eu quero ver se ele é boludo esse aí, véi. Cosa, véi. Cosa, véi. Cosa, véi.